Micaela Theodoro tem 17 anos, mora em Estiva Gerbi e aluna do curso técnico de informática para a internet integrado ao ensino médio da ETEC Pedro Ferreira Alves em Mojimirim. Em julho deste ano, ela viajou para a Europa, usufruindo do prêmio que ganhou pela sua participação vitoriosa no concurso Virando Bicho da IPTV. O resultado, segundo o que a própria Micaela ressaltou, foi fruto do ensino aplicado dentro da sala de aula. No primeiro ano do ensino médio aqui na ETEC, eu fiquei sabendo de um projeto que a IPTV oferece e que os alunos do ensino médio participam, são simulados para estudar para vestibular e os alunos do primeiro e do segundo ano participam como treineiros, concorrendo a um intercâmbio e os alunos do terceiro ano concorrem a um carro, participam concorrendo a um carro. E no primeiro ano do ensino médio eu já participei como treineira e daí no ano passado eu fiz os simulados online e eu ganhei o intercâmbio, fiquei em primeiro lugar. E eu acho legal enfatizar que já é o segundo ano que alunos aqui da ETEC são premiados. Então no ano que eu estava aqui, no primeiro ano do ensino médio, uma outra menina foi premiada e no ano seguinte eu novamente aqui da ETEC. E assim, foi um prêmio muito bom e eu sou grata à escola pela minha formação aqui, que com certeza me auxiliou muito, porque né, dois anos os alunos aqui da ETEC e a gente concorre assim no mesmo nível com a escola particular lá, nesse concurso. E a premiação foi uma viagem para o exterior? Sim, fui para a Inglaterra e para a Escócia. Quantos dias? Três semanas. Fiquei uma semana na Escócia, em uma casa de família, então é bem legal porque você realmente conhece a cultura daquele lugar, que você convive com uma família típica de lá. E daí eu fiquei duas semanas em Londres, no campo de uma universidade. Então assim, outra experiência, eu conheci gente do mundo inteiro, foi muito legal. E agora no terceiro ano você está participando para concorrer ao carro? Estou participando e estou em primeiro lugar na fase online. Nossa, desse jeito aí você vai abocanhar mais um prêmio aí. Ah, eu espero que sim, porque o intercâmbio me incentivou mais ainda, porque assim, é muito legal você ver que realmente seu esforço vale a pena, que seu esforço faz com que você consiga coisas muito boas para você. Então isso me inspirou mais ainda a responder novamente esse ano simulados para concorrer ao carro. Agora, para participar do simulado você tem tido uma preparação específica, junto com o pessoal aqui da ITEC, com o grupo docente. Como é que tem sido esse trabalho? Bom, eu faço simulados na minha casa, porque são simulados online, é uma hora todo dia, de todas as matérias da escola mesmo. Então, na verdade, todo o conteúdo que eu aprendo aqui na escola me ajuda muito para estudar para os simulados, para responder ao simulado. E é bom porque você dá aquela estudada a mais para o vestibular, você vê o que está faltando, reforça aqui. E as professorias de português me ajudam muito com a redação, no começo do ano também, para a prova presencial. Então, ajuda bastante mesmo o simulado. Para quem está entrando na ITEC, primeiro ano, segundo ano, qual o conselho que dá para esse pessoal? O que gostaria de participar também desse simulado, desse projeto da IPTV? Bom, as inscrições sempre abrem por volta de março, abril. Então, façam as inscrições no ano que vem, para concorrer. E assim, é bem tranquilo, simulado uma horinha por dia, e vale muito a pena. Então, espero que as pessoas vejam que é possível, que é só você ter determinação e falar, não, eu quero isso, então eu vou conseguir. E ter a persistência de responder até o final, porque é possível sim, e a recompensa é muito boa. Acompanhar as tendências do segmento, justamente para oferecer melhores condições para que os alunos possam ingressar no mercado de trabalho, tem sido a tônica da ITEC na atenção dada à área da informática. O professor e coordenador do curso integrado de informática da instituição, Leandro Bordion, ressalta a importância de desenvolver novas técnicas nesse segmento. Realmente, hoje o mercado, a gente passa por um momento que a tendência é cada vez mais aumentar isso. A gente está com o mercado aquecido, onde a busca por profissionais é grande. Eu, por exemplo, posso falar até pela minha experiência, mesmo que veio do mundo corporativo, hoje me dedico à área acadêmica, mantenho contatos, então, assim, diariamente eu recebo, assim, de amigos, de 15 a 20 vagas diárias, aí, buscando por profissionais da área de tecnologia. E como citei, a tendência é cada vez maior em busca de profissionais, e a ITEC, vislumbrando essa questão, aí, de o mercado está aquecido, a gente vem oferecendo cursos, principalmente na área de tecnologia, onde, assim, a gente tem hoje o informática para a internet integrado ao ensino médio, um curso novo que está chegando, é Desenvolvimento de Sistemas Integrado, e esse curso Desenvolvimento de Sistemas, o que é mais interessante, para quem está desempregado, buscando alguma oportunidade, não precisa ter conhecimento nenhum, ele vai aprender tudo aqui na ITEC, que é o curso, também, modular de técnico de desenvolvimento de sistemas, que é para o curso noturno. Para quem já terminou o ensino médio, quer estar cursando só o ensino técnico, a gente também está abrindo esse curso Desenvolvimento de Sistemas, onde o aluno vai estar aprendendo todo o leque de possibilidades de programação, desde desenvolvimento para celular, mobile, para desktop, notebook, desenvolvimento para internet, então, assim, hoje o mercado está buscando incessante atrás de profissionais que conheçam de programação, e a tendência cada vez maior é, assim, isso aumentar, porque a gente se fala muito hoje da indústria 4.0, a revolução 4.0, que é o quê? A era dos robôs, né? Então, assim, é muito bonito a gente ver aquele robô, mas por trás dele tem que existir uma programação, alguém que vá o programar para que esse robô funcione e, assim, execute as funções repetitivas, por exemplo, que um ser humano faça. Então, assim, essa área de programação está cada vez mais crescente e a ETEC vem batendo muito nisso aí, dando essa oportunidade. Então, para você que está buscando essa oportunidade, vem estudar com a gente, a gente está com o vestibulinho aberto, vem se inscrever aí no curso Desenvolvimento de Sistemas. Esse curso de Desenvolvimento de Sistema, ele substitui, né? O antigo curso de Informática, né? Quer dizer, é a necessidade também da própria ETEC se adaptar a esse avanço rápido da tecnologia no mercado, né, o professor? Legal essa colocação. Exatamente. A gente tinha o curso de Tecnoinformática, onde, assim, ele tinha um leque maior, né? Dava algumas possibilidades e outras visões. Mas a ETEC de Mojimirim, vendo essa questão da alta procura por profissionais especializados na área de programação, que tivessem conhecimento realmente para a área de desenvolvimento para aplicativos mobile, desktop, notebook, internet, ela acabou optando por esse curso de Desenvolvimento de Sistemas, onde o foco maior vai ser o aluno aprender a área de programação, aonde ele vai estar podendo programar desde aplicativos mobile, que a gente tem no dia a dia, até qualquer aplicativo para desktop. E o que é interessante, eu até costumo usar essa relação para comentar com os alunos. Hoje a gente pegar aí qualquer lojinha que seja, ele tem um sistema que rode por trás, onde ele vai ter um controle de estoque, ele consiga ter o controle do que ele tem de venda, e até mesmo futuramente ele está levando essa loja dele para a internet, que é o e-commerce. Então, todo esse select de possibilidades, nesse novo curso, o aluno vai ter a possibilidade de estar aprendendo e estudar com a gente aqui, que eu garanto, claro que depende de cada um, mas assim, se o aluno se empenhar, eu garanto que ele sai empregado durante esse tempo aí com a gente. Então, se você tem afinidade, que você gosta da área de informática, venha estudar na ETEC. As inscrições para o vestibulinho do primeiro semestre de 2019 já estão abertas e vão até o dia 12 de novembro. A inscrição é feita pelo site vestibulinhoetec.com.br. As provas estão marcadas para o dia 16 de dezembro. Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, você tem a opção do curso de informática para a internet, são 40 vagas, período integral, e para o desenvolvimento de sistema, que é o novo curso que a ETEC está implantando a partir do próximo ano, também são 40 vagas para o período integral. Para os cursos técnicos, e aí já não é mais o integrado ao ensino médio, são 40 vagas para o curso de desenvolvimento de sistema para o período noturno. Então, aproveite a oportunidade, venha estudar na ETEC um curso gratuito e de altíssima qualidade oferecido aqui pelo Centro de Paula Souza, na ETEC Pedro Ferreira Alves, em Mojimirim.